Boa tarde ou bom dia ou boa noite ou hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Mitsubishi Lancer Evolution 6 Com motor 2 litros e 6 válvulas turbo da família Sirius Que gera 38 kgfm a 3.000 rpm e 280 cv a 6.500 rpm Motor dianteiro e tração integral A pista é Silverson Traçado Internacional, traçado WTCC Faz escova muito bem, é bem equilibrado Deu adianteirada, aliás quase deu né Isso apoiou muito bem no chão Tração integral funciona muito bem Como curiosidade o Lancer Evolution levou um WRC em 1998 Lembrando que esse é o Lancer Evolution 6 ano 1999 Ou seja, está desde o Gran Turismo 2 Do próprio Lancer Evolution, todas as gerações Cada, por exemplo, como só vai até o 10 Então, do Gran Turismo 1 ao 6 Estão todas as gerações do Lancer Evolution aí Câmbio manual de 5 marchas Vou deixar um pra vocês É só livrar o pé e ir embora Ou nem isso, muitas vezes dá pra fazer de pé cravado Aliás, um dos melhores tração integral que tem no jogo Todas as gerações do Lancer Evolution Olha, essa curva ele fez bem hein Aqui um cara tração dianteira Vai dianteirar ele não Ele vai apoiadão no chão Lembrando que o Lancer dessa época foi vendido no Brasil O Lancer normal né Mas sem o FaceRift Bom, se gostou do vídeo Dê aquele like básico e até a próxima Tchau